Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal Fabinho Seco, vamos pra mais uma missão aqui de top fã, né, do Vice City Liberando que essa é a terceira missão do GTA, é uma das mais difíceis por causa que é de avião Lembrando que as outras três, né, uma está aqui na praia, aqui, né, mais ou menos aqui E a outra está aqui no aeroporto, aqui nessa ruazinha sem saída, aqui, localizado Opa, bem aqui assim, mais ou menos, tá Lembrando que essa aqui é a nossa última aqui do canal, aqui, né, do nosso detonado E é dos aviões, onde nós temos que estar batendo uma corrida de avião e ganhando Essa missão aqui, ela é bem difícil, tá Por causa que ela é de avião e controlar avião aqui no jogo não é tão fácil Temos que passar pelos checkpoints espalhados por Vice City e vencer a corrida em primeiro ainda Então, bora Vamos deixar esses aviões aí na frente, porque senão eles vão só nos atrapalhar Eita Eu não sei quantos checkpoints são, né Mas eu acredito que não seja tão difícil assim Não é tão difícil controlar esse avião, né Perto do... Do... Cadê o outro? Ali Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? Meu Deus, eu estou em terceiro Perto do... Do Sanandras, né O do Sanandras é bem difícil de controlar E espero que no Sanandras não tenha algo do tipo, né Corrida Eu estou em terceiro Agora estou em segundo e eu não sei nem cadê o primeiro Cadê o primeiro? Ah, está lá na frente, o primeiro lá Ah, tem que fazer perfeito até lá Para poder alcançar o primeiro lá, está vendo? Vai ser difícil, hein Mas já estou me aproximando dele aqui, já Meu Deus, vai ser uma corrida bem... Estou me aproximando dele já Ai Estou me inclinando com o corpo como se eu estivesse dentro do avião, né Meu Deus, ó Busquei, busquei Vou assumir a titularidade Aí Nossa Dá uma adrenalina Ai, ai Dá uma adrenalina muito forte O foda é se tu passa por cima E tu não... E tu não pega o círculo ali Aí tu tem que voltar tudinho só para... Olha aí, é corrida Vou vencer, eu vou vencer Eu venci Eu venci Nas últimas... Nos últimos arcos ali Eu consegui vencer Nossa Lembrando que se tu sair aqui da van E pegar de volta a van Você vai estar indo de novo Nessa... Nesse objetivo aqui Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se você gostou Se inscreva no canal Deixa aquele like Que isso é bem importante para mim aí Ah... Zeramos aqui então Então, a parte dos top fãs, né Fizemos já os três que tinha na cidade para fazer São só três Então... Ah... Vamos esperar agora liberar a última missão do jogo aí Para não estar zerando esse game aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreva no canal E deixa aquele like Até o próximo vídeo Até a próxima missão Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau